Oi, Nancy. Desculpa incomodar, mas eu preciso muito tirar uma dúvida sobre aquela receita que você me passou, lembra? Da massa com camarões? Claro, pode falar. É, Nancy, quais especiarias eu coloco mesmo no camarão? Eu me esqueci completamente. Claro que você se esqueceu, né? Nossa, é muito tempero. Mas vem cá, por que você vai cozinhar? Posso ir aí te ajudar. Muito obrigado, Nancy, mas eu vou fazer uma surpresa pra Luiza e a graça, tá? E eu preparar tudo.